Brincar Vamos brincar Com os blocos coloridos Construímos um palácio Que está cheio de flores Vamos brincar Com minha bola laranja Gira, gira, pula, pula Roda, roda, sobe e desce Vamos brincar? Brincar, vamos brincar Começamos a criar A vida é mais colorida Brilhante e divertida Se saímos pra brincar Vamos brincar Em um dia qualquer Imaginar que saímos De viagem de trem Vamos brincar Com meu ursinho de pelúcia Ficar perdidos na floresta Até que escureçar Vamos brincar? Brincar, vamos brincar Todos juntos inventar Uma história de princesas Dinosauros e surpresas Vamos todos brincar Brincar, vamos brincar Todos juntos inventar Uma história de princesas Dinosauros e surpresas Vamos todos brincar Brincar, vamos brincar Com os blocos coloridos Construímos um palácio Que está cheio de flores Vamos brincar Com minha bola laranja Gira, gira, pula, pula Roda, roda, sobe e desce Vamos brincar Com a brincar Vamos brincar Começamos a criar A vida é mais colorida Brilhante e divertida Se saímos pra brincar Vamos brincar em um dia qualquer Imaginar que saímos de viagem de trem Vamos brincar com meu ursinho de pelúcia Ficar perdidos na floresta Até que escureça